E aí galera, beleza? Tietê do Torso na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje pessoal, uma dica muito bacana, muito interessante. Você vai aprender como melhorar a sua precisão nos games com essa ferramenta aqui. Você não vai precisar baixar nada, apenas vai entrar nesse site que é o Imbost. Bom, aqui você pode configurar o som se você não quer porque ele emite alguns sons. Você pode também deixar a tela em free screen para ficar mais bacana o teste. E a qualquer momento você pode tirar do free screen. Bom, aqui a gente vai ter dois modos. Aqui o Challenger e o Training. Então se você é novo, você vai vir aqui, se você nunca entrou nesse site e quer primeiro testar. Você vai vir aqui em Training. Depois que você pega a precisão, aí você pode estar passando por outro nível pra fazer os desafios. Bom, aqui a gente vai ter diversos modos. Então vai ter o Speed, vai ter aqui o Tempo. Eu recomendo que você vá usando cada um deles. Então você vai, usa cada modo desse aí e você vai ter um aprimoramento muito bacana em seus jogos. Então eu vou vir aqui em Speed ou Velocidade. Aqui a gente pode configurar o jeito que você quer e ainda pode mudar o modo se você não quiser mais. Aqui em Terce Perce Second seria o número de alvos que irá aparecer por segundo. Então aqui tá 3,1. Você pode configurar clicando em cima e colocando aqui 1, 2, enfim. Isso é bem de configuração mesmo. Vou deixar o padrão. Aqui em Live seria a vida. Se você coloca 0, aí a sua vida fica infinita. Aqui seria o tamanho da tela, tá? O tamanho da área que você vai jogar. E aqui em Target Size seria o que? Seria o tamanho desse alvo, tá? E aqui em Miss Click seria basicamente o que? Você errou, perdeu uma vida, né? Aqui você pode resetar as configurações se você quiser e pode clicar aqui no botão Start pra fazer esse teste e melhorar a sua precisão. Então olha só. Então olha só. Aqui deu o meu resultado final, tá? Eu não fui muito bem, mas enfim. Tira a print dessa tela aqui e nos mande nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de poder estar lendo o seu comentário e poder também ver qual foi o seu resultado. Eu vou mutar aqui agora. Vou jogar mais uma vez rapidinho pra mostrar pra vocês o menu ali de cima. Onde vai mostrar algumas informações importantes e relevantes que eu quero falar aqui com vocês. Bom, então aqui em Time é óbvio, seria o tempo. Aqui seria o FPS. E aqui seria o tanto de acerto que você fez. Beleza? Bom, então acho que é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham curtido. Se você gostou, clica no botão Gostei. É novo por aqui, clica no botão Inscreva-se. Não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Esse aqui é a porcentagem dos acertos que você fez, tá? E é isso então. Compartilha esse vídeo no Facebook, no WhatsApp, no Go Plus, no Twitter. E nos vemos então num próximo vídeo aqui do nosso canal. Por hoje é só. Um grande abraço. Eu fui! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho